Música E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias Galera, troco com vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale O vídeo de hoje tá monstro galera Vou tá abrindo junto com vocês na minha segunda conta um baú mágico E mais os outros baús grátis que vem galera Vamos lá então, vamos arrebentar, vamos começar aqui nesse baúzinho de prata aqui Olha isso galera, 52 de ouro, top demais Vamos lá ó, lápide, veio uma lápidezinha só Olha isso ó, morteiro, nove morteiros, show de bola galera Vamos abrir outro de prata aqui, vamos ver galera Não mudei idioma não hein, tô no Brasil Viu, vamos ver, veio torre bomber, show Morteiro de novo, começou a perseguição Puta que merda hein galera Olha isso ó, vamos abrir esse baú de ouro aqui né Depois a gente parte pros graxas aí, depois da coroa 174 de ouro, show 3 bombardeiros, top, tá bom, gigante, opa, tô utilizando direto gigante Cabana dos Goblins, duas cabaninhas Espírito de Fogo, vem um total de 26 né galera Vamos agora no baú grátis, vamos ver o que vem nele aí 79 de ouro, olha isso galera Um coletorzinho Servo hein né galera 9, tá maneiro, tá maneiro Vamos de novo Vamos no outro baúzinho de madeira aqui Vamos ver o que vem, 71 de ouro Um corredor Não uso o corredor né, desde quando começou o jogo Não consigo, não sei porquê galera É difícil cara, corredor aqui comigo Mas vamos que vamos Goblin lanceiro, veio 9 E agora vamos pro baú da coroa galera Porra, tá foda, tô sendo trollado Supercell, pelo amor de Deus 466 de ouro né, 3 geninhas, show 3 geninhas, mas é top galera, olha isso Um espírito de gelo, puta merda 7 foguetes né galera Tá vindo aí, ó, 55 flechas Tá maneiro, top Olha isso, ó, espelho Pra que que eu vou querer espelho galera, porra Tá de sacanagem, mas agora galera Porra, tenho fé Que vai vir carta top Nesse baú mágico Porra, vamos lá, pensamento positivo Vamos que vamos galera, olha isso Brotou aí, ó 566 de ouro, 7 cartas Impressionante isso Vamos lá hein galera Um cavaleiro Opa, 6 cavaleiros né Vamos lá, ó 15 arqueirinhas Até agora não tô gostando não 22 bárbaros É, tá complicado hein 25 canhões Ih galera, tá foda Cabana de bárbaros Olha isso, ó 6 e agora Fornalha, 11 fornalha galera Última carta Vamos que vamos Vamos ver aí E olha isso, ó Príncipe das Trevas Veio 2 galera Brincadeira Super céu Porra, tá foda Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer a batalha ao vivo Aqui junto com vocês Aqui Perdendo ou ganhando E vamos ver O que vai dar aqui, ó Vamos lá Chegamos aqui Pegamos logo Um nível 10 aqui Vamos ver Vamos ver Meu deck Meu baralho não vem Do jeito que eu gosto Complicou Vem uma bolinha de fuga aqui Vamos ver como é que ele vai vir Aí pro ataque Esperar ele aí Bora mandar um Belezinha pro camarada aí Vamos ver Ih, o maluco não vem não O maluco não vem Eu também não vou não Não tô com baralho bom Já acionei aqui O espírito de gelo Vamos na valqueira Vamos no veneno Vamos na tepequinha Vou jogar logo o espírito de gelo Aqui atrás Pra ver qual vai ser O desenrola dele ali Opa Brotou meu gigante ali Então Vou vir com a minha Valkyria aqui atrás Então vamos lá, hein Daqui a pouco eu vou brotar o O gigante na frente da valquíria Vamos ver Ih, rapaz Vem com o servinho Vamos com o servinho Chegar ali perto ali A gente dá aquele choque maroto ali Em tudo ali, ó Show Demos o choque Vamos jogar a bolinha de gelo ali, galera Porra Tem inferno Caraca Inferno Me ferra, malandro Impressionante Porra Jogou a valquíria ali Vou jogar um veneno ali, ó Ih, rapaz Porra A valquíria do camarada É nível 8, malandro Vamos ver O cara tem duas cartas lendárias, mano É impressionante isso Mas vamos que vamos Vamos ver Vamos esperar chegar aqui Tomara que ele não venha com Botar a minha valquíria aqui, ó Para distrair a valquíria dele Jogou a bola de fogo lá Aquele mago de gelo Congelando minha valquíria Vou me atrasar ali, ó Vamos jogar a minha mosquiteira ali Show de bola Consegui defender, galera Está sinistra, hein Essa batalha vai ser difícil Vai ser carne de pescoço, malandro Vamos ver, hein Agora que eu vou conseguir Brotar meu coletor Ele jogou a pepequinha lá Vou ter que esperar Não vou poder jogar meu coletor agora, né Ah, mas vamos lá Vamos lá que a pepequinha dele Ele vai morrer ali Minha torre vai destruir ela Pronto, joguei ali, ó Chegamos no minuto final Galera, dobra o elixir Agora ele está vindo com a princesinha dele lá Vamos ver, hein Vou ter que soltar minha pepequinha ali Cara, infelizmente não teve jeito Vamos jogar um show Bora, tá top Agora ele está vindo de novo com o mago de gelo Porra, ele veio com o corredor Galera, olha isso Vamos jogar a bolinha de gelo ali Pepequinha Ih, mulher Que deu ruim, malandro Deu ruim essa parada aqui Vamos botar outro gigante lá Para ver o que vai acontecer Vamos ver, compadre Vamos ver Soltar o veneno ali, ó Show para pegar a porra toda ali, ó Joga ali um zapzinho ali na inferno Vamos jogar a bolinha de gelo ali, ó Para poder ajudar, né Olha isso, galera Vamos jogar outra Ih, rapaz O gigante da Mkutu Mas aquele mago de gelo está fudendo tudo, mano Olha isso Chega na torre, vamos ver Ih, a mosqueteve Caraca, ele jogou ali Opa, levamos um segundo, galera Porra, compadre Show de bola Ao vivo, malandro Top Super Salmo ajudou no... No baúzinho aí, compadre Mas arrebentamos aí Vamos botar para o par aqui, ó Botar meu deck aí, cara Se vocês quiserem copiar Tá geral utilizando esse deck Esse deck é fodástico Valeu Galera, o que eu tenho para vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal, se inscreva Tamo junto Abração Fui 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 Fui